E aí, galera, beleza? Mais um dia aqui do canal GamerSolvide Plus! Galera, tô com um vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídezão aqui do brabo de oito bobô, beleza? Galera, vamos lá, mais um vídeo insano aqui pra vocês, ok? Hoje é quinta-feira, ok? Esse vídeo vai pro ar já, mano? Mano, na quinta-feira, ok? Galera, vamos lá, mano. Mano, eu tô meio puto, galera. Eu tô meio puto, galera. Por quê, véi? Mano, a menina do clipe não tira esses hacks, mano. Não tira esses hacks, galera. O que que a gente faz, mano? Me ajuda aí, né? O que a gente faz, mano? Me dê uma ideia, galera, porque é o seguinte. Tinha uma época que tinha hack, mas tipo assim... Sabe quando dá pra jogar ainda? Tipo, ah, beleza. Perde um, fica bravo, perde pro outro. Mas agora, galera, só tem hack, mano. Por quê? Quem tá lá só usa hack e joga contra quem não usa hack. E quem não usa hack nem tenta mais jogar lá, galera. Entendeu? É um conselho que eu te dou. Por quê, mano? Porque você só vai se estressar, você só vai perder, você só vai... Mano, é impossível, beleza? Por quê? Quando os caras começam a sair, eles estão com hack de tabela. Então é impossível eles errar, beleza? O hack, galera, mostra onde a branca vai parar. Mostra onde, né, a tabela. Enfim, então, mano, fica impossível pra gente que joga justo ganhar, né, mano? Não sei o que a gente faz, mano, bagulho. Mano, eu assinei Veneza aquela vez, mano, e tava de boa, entendeu? Até jogar. Mas, mano, se eu assinar agora, eu tenho certeza que eu só vou pegar... Cara, e o problema, galera, é que é, cara, tudo nível alto, né? Antes o povo tinha medo de usar. Agora os caras tá colocando hack de tabela em conta nível 500 sem medo, mano. Eu não acredito nessa porra, moro! Entendeu? Então tomara que eu me vejo isso aí e bane, mano. Nossa, galera. Mano, nada me tira da cabeça que a Minigriple sabe... Não, ela sabe, óbvio, tem hack. Mas ela que deixa, mano. Ela deixa de propósito, mas não sei o porquê, galera. Não entro na cabeça o porquê, galera. Comenta aqui se você tem alguma teoria aí, mano, que você ouviu falar. Enfim, mano. Mas isso aí, galera. Foi alguém... Algum desenvolvedor da própria Minigriple que fez esse hack, eu tenho certeza... E vendeu e espalhou um ex-funcionário, entendeu? Que entende do jogo, mano. Porque não é possível, galera. O negócio é perfeito, mano. Ele não erra, ele é perfeito, galera. Já tinha o Cheeto que jogava automaticamente. Agora tem esse outro de tabela, galera, que aparece exatamente onde a bola branca vai parar quando ele jogar. Se ele colocar força máxima onde vai parar, se vai de branca, se não vai. Enfim, mano, o bagulho é de outro mundo, entendeu? Não tem como competir, galera. Mas enfim, né, mano? Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar em Belém aqui pra ver como tá, beleza? Pra ver se tem muito ainda, galera. E é o seguinte, só de você pegar um, você já sabe, beleza? Quem é mais experiente? Só de você pegar um, você já sabe que ele é, beleza? Então vamos lá, galera. O negócio, galera, é o seguinte. Quando for sua saída, sua vez, você tem que ganhar, mano. Se você não ganhar na sua saída, você já vai sair no prejuízo, beleza? É verdade. Porque quando você pegar o hack, ele não vai errar. E, né, você vai perder. Beleza. Deixei a preta meio... Eu não gosto muito dessa posição da preta, não, galera. Pra ser bem sincero. Mas vamos ver, né, mano? Tu empinou, ele pei. Ficou de quatro e ele... Pampampinou, ele pei. Ficou de quatro e ele pei. Ai, ai, fiquei trancado, ó. Era pra passar na vermelha, né, galera? Tu empinou, ele pei. Galera, aquela laranjinha pode me complicar, né? Mas, vamos ver o que a gente faz aqui, mano Tabela só passa Beleza, galera, aqui, mano, vou ter que Ui, não, ó, aqui eu vou ter que, mano, nem sei se Mas vou ter que jogar aqui, ó, na forcinha Aqui, ó, dá braba só pra cair, tá ligado, ó Ó Mano, aqui, aqui, mano, não dá, velho O Glarme, o hack do Glarme é mental Galera, ó, aproveitando aqui, ó, já nesse, 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 nesse momento que eu ganhei Galera, você que faliu aí por causa dos hackers, beleza Você, eu sei que o jogo tá uma merda, galera Mas eu tenho que, mano, eu tenho que vender, beleza Eu tenho que, 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 né, mano Eu tenho que continuar os negócios, galera Mano, tem um guerreiro Você que perdeu todas as fichas pro hack aí, mano Tá sem nada, galera Pode me chamar no WhatsApp Eu vou colocar fichas pra você o quanto você quiser, mano O menor pacote que eu tenho, que custa 25 reais apenas Você vai poder jogar em todas as mesas do jogo E detalhe, galera, ó Todo mundo tem que falar que veio por esse vídeo aqui, beleza Fala que veio pelo vídeo, beleza Normalmente o pessoal chama lá e não fala nada Fala que veio pelo vídeo Qualquer compra aí que você fizer em fichas Você vai ganhar bônus, beleza Um bônus, brinde, enfim Como você quiser chamar, beleza Qualquer compra, mano Não é um bônusinho, não Ah, é bônusinho Não, é um bônus da hora Qualquer coisa Se você comprar o menor pacote Nesse, ó, só pra você ter uma ideia Nesse bônus Só nesse bônus aí que você vai ganhar Você já poderia jogar em qualquer mesa do jogo, ok Então, galera Chama o WhatsApp aqui na descrição, beleza Você vai ver que, mano É 100% confiável Você vai estar comprando comigo, beleza Não tô indicando ninguém, assim Não é parceira em nada O negócio é meu, beleza Que demais Você vai receber Normalmente é no mesmo dia que você compra Você já recebe Não tem risco de abandimento É 100% seguro E mais, galera Se você não quer ficha Ah, eu tenho muitos milhões Sou rica Se você quer ganhar sua liga Eu jogo partidas, beleza Você vai lá Larma, eu quero que você ganhe 20 em Berlim 20 em Mumbai 20 em Siúl Qualquer partida Se você quiser 100, 200 Enfim Você pode entrar em contato também, beleza Eu cobro apenas 1,50 por vitória, mano Exatamente Exatamente 1,50 Então, por exemplo Se você comprar 20 vitórias em Mumbai Vai dar 30 reais, beleza Por exemplo Eu vou ganhar 20 vezes lá pra você Eu não vou jogar 20 Eu vou ganhar 20, ok Então vai pontuar na sua liga Você vai ganhar ficha Vai aumentar a sua porcentagem Beleza Fora as outras coisas Você vai ganhar caixas, né, mano Dessas que aparecem embaixo ali Então, galera Você pode contratar qualquer serviço de 8BP, beleza Anéis também Se você tem dificuldade Anéis Você pode comprar uma conta Se você não gosta mais da sua, beleza Tenho contas também a partir de 30 reais Então, entre em contato, tá bom Que você pode comprar, mano Tudo, mano Aproveitar aqui, ó Que eu perdi, né, mano Olha que cara cagado, mano Caralho Na última jogada Ele desbroqueou a preta, né, mano Vai passar ali Minha garganta tá meio ruim, galera Filuzão, né, mano Vocês sabem como é, né, mano Mano, uma coisa que eu odeio é ficar doente, velho Né, tipo Ai, filha da mãe Porra Cagado do cara aí É... Você esquece, né, mano Como é ruim ficar doente Às vezes você fala Ah, mano Doente, né Nem tchum Mas depois quando você pega Que fosse... Que seja uma gripe, mano Você fica meio pano, né, mano Você fica meio... Ó, galera Esse cara aí que eu joguei não era hack não, viu Eu acho Vamo lá Pegamos um gatinho Tomando banho Vamo lá, ó Vamo... Vamo macitar, velho Galera, eu vou fazer um vídeo depois, mano Falando sobre esse hack É... Tentando mostrar como é Ele, né Não... 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 Jogando com ele, né, galera Alô Mas mostrando como essa merda funciona O problema, galera É que tem até youtuber vendendo essa porra, mano Entendeu Vendendo, mano Vendendo, velho Galera O problema não é quem vende O problema é quem compra, né, mano Porque quem vende, o idiota lá Sei lá Às vezes tá precisando de dinheiro lá Foda-se Que ele que... Né O problema é quem compra, mano Porque se ele... Se ele começasse a vender e ninguém comprasse Ele ia parar de vender, tá ligado Agora se tem gente comprando é porque Né É porque ele vai vender Deu pra entender? Então, galera E, mano Vai... Enquanto tiver assim, mano Vai ser assim pra sempre Vai revendir, né É foda Passa na marronzinha Então, galera Não use isso, mano Galera, eu já falei no vídeo Sobre isso aí, mano Agora O Mickey pode tá fazendo nada, tá ligado Não pode tá fazendo nada O jogo tá uma merda Tá... Tá, né, mano Achei que o jogo ia voltar aí Daí Tá essa bosta que tá Tá uma merda mesmo, viu Só que lá na frente, mano Quando o jogo... Vamos dizer assim Não bombar, mano É uma palavra muito... Muito forte Muito bom Mas se estabilizar, tá ligado Ter um tanto bom de jogador Tudo Sem hack Mano Só conta tá marcada, beleza, galera A minha equipe sabe tudo que a gente faz Mas você pode ter certeza Você pode ter certeza Abra o olho, porra Ela sabe que... Que... Quem entrou no seu jogo Ela sabe... Enfim, mano Tá ligado E tem coisas, galera Que... Que, mano Vai ficar marcada E lá na frente Você vai sofrer as consequências, mano Que nem eu disse Você pode tá usando um hack Na sua continha velha aí, ó Lichosa Falida aí Sem porra nenhuma Só pra... Só pra... Né, mano Só pra atrapalhar quem tá jogando lá nas mesas Só que lá na frente Quando você tem uma top, né Porque você gostou do jogo Aí você fala Ah, não quero mais Vai lá na frente Quando essa conta estiver da hora Top aí, ó Você vai tomar um ban Aí, ó Um aviso E depois fica reclamando, né, mano Se gostou, gostou Se não gostou Que seu grande... Justo aqui, ó Essa continha aqui, galera, ó Eu tenho nada mais, nada menos Elas que... Seis anos, beleza Vai no primeiro vídeo do meu canal Tá lá É essa conta aqui, galera Só tá com nome diferente Porque eu troquei, né Era um nome... Acho que era... Sei lá como era o nome, mano Enfim Só que dava pra trocar toda hora o nome, né Mas você pode ver pelo ID, mano Vai lá no ID Pra vocês verem 173-084-4927 Ó, sei de cabeça o meu ID, mano O meu ID aqui, ó Igual o número de telefone Porra Entendeu? E, mano É que tá aqui, mano Ó, a braba aqui, ó Sem aviso Sem nada Maior reembolso do jogo Tava vendo umas continhas Que o povo tava vendendo aí, ó Por... Por 7 mil 10 mil Por citar de tudo ruim É porque tem o maior reembolso do jogo, né Por citar de tudo ruim Teve uns 5 donos na conta Nossa, que bosta A mim, então, mano Vale o quê? Vale um... Vamos colocar aí, mano O que que vale aí? Deixa eu ver Um carro Apesar que os carros Tá tudo caro hoje, né Apesar que não vai muita coisa não Minha conta Ó, vamos lá Eu quero mexer na preta, ó Não deu, né, mano Dá um medo de mexer E você matar a preta, né Então por isso você fica meio... Meio com medo Beleza, eu joguei errado Não era pra ser assim Vamos ver, mano Putz, que porcaria foi essa, mano Nossa Puta que pariu Nem pegou o efeito que eu queria, mano Nossa, que merda, velho Nossa senhora Que lixo que eu fiz aqui, mano Olha Caramba, mano Que porcaria, mano Joguei errado aqui, velho Nossa, imagina se bate na verde e cair Ia ser lindo, né, mano Galera, eu fiz merda aqui, mano Porcaria Enfim, galera Então, é isso, galera O jogo, mano Eu falo, galera Mano, não é por eu... Por eu ter o canal Nem nada Mano, esse jogo aqui Poderia ser gigante, galera Gigante, mano Gigante Por quê? Mano, é um jogo de sinuca, velho É o melhor jogo de sinuca que tem Ah, pode... Tem vários Pou 3D Pou não sei o quê Pou, é vários Pou, né, mano Ah, punheta, velho Então Só que a física desse jogo É a melhor que tem, mano Se você jogou outro jogo Você sabe o quanto é horrível Outros jogos de sinuca, bilhar, tanto faz É horrível, mano É bolinha dura Mesa dura Enfim Eu sou obrigado a falar Aqui o jogo é da hora, entendeu A física do jogo em si, mano O problema, galera É isso, mano Hack Tipo, não lança algum bagulho Que te prende mesmo no jogo Sabe? Algum bagulho que te prende É... Sei lá, mano Lança... Enfim Sabe? Tipo, não inova Entendeu? Não tô falando de lançar taco novo Até mesa nova, mano Lançar alguma coisa nova Que... Que faça esse jogo Tipo, as pessoas quererem jogar As pessoas quererem assistir, né, mano Porque eu acho assim Quem assiste esse jogo aqui Ó, toma, otário Já jogou errado Otário É porque... Ou porque ama o jogo É viciado, sabe? Aquela pessoa que gosta e tal Que não larga Que... Enfim Então, é um viciado no jogo Que gosta Que tem uma conta valiosa Enfim, agora Ou que gosta de ver Eu falando merda, né, mano Porque não tem outra explicação, não Hehehe, boi Ó, o cara cagado Matou a tabela e... E coisa, né, mano Isso que é foda Vou perder pro mano Que tá com foto de... Oxi, mano Caralho, cuzão Ah, galera, ó, mano Esses caras aqui, mano É muito... Muito roubo, né, mano Porque... Só no meu vídeo acontece isso O problema, ó É isso Não passa nenhum lugar, eu acho Vai bater na branca Se eu pegar por cima Deixa eu ver se eu pegasse por cima É, galera Aqui, acho que não vai não, hein Vai bater na branca Será que aqui ia, mano? Eu acho que aqui é melhor Do que ir por baixo, hein Mas, vamos ver Eu tenho que jogar meio aqui, assim, ó Sabia que ia pegar Fica trancado, pelo menos Fica aí, ó Vai tomar na bunda, mano Nossa Coisa horrorosa Ah, mano, ali fica fã Mano, ali não caga nem cheiro, né, mano Não dá pra você fazer por cima Mas não dá pra você por baixo Ah, se eu for errar o jogo Perdi agora, né, mano Nossa, que burro Meu Deus, cara Felicidade Mano, o cara tá achando que Berlim É um parque de diversão Ó, agora sim, galera Essas aqui Mano, não é possível que vai bater na branca de novo, mano Esse cara tá brincando comigo Acho que ele tá me trancando de propósito, né, mano Beleza, galera Ganhamos Mano, ganhamos Beleza Mano, esse cara aqui Eu nunca vi um cara ruim igual esse aqui, não, mano Porque, olha isso Nossa senhora Vamos à última aqui, galera, ó O fundo do Itabopo voltou ao normal já, né, mano Fica bem mais Bem mais feio assim, né, mano Parece um jogo velho Vamos lá Pegamos o Roserangel Roserangel Vamos ver o que ele vai fazer E, galera, lembrando, mano Quer comprar qualquer item, galera Você quer comprar notinha também, mano Quer comprar notinha Quer comprar um lendário Quer comprar um avatarzinho que tá na loja Galera, muito mais barato que no jogo Beleza É, a gente coloca aí, ó No mesmo dia pra você também O Poupés, galera Poupés novo, aí, ó Lançou a temporada ontem, eu acho aí, ó Que é o Poupés, galera A gente vende abaixo do valor do jogo Isso mesmo Você vai comprar abaixo do valor do jogo E ainda No jogo você não pode pagar por Pix, por exemplo Só gift card, né Aqui comigo, galera Você vai comprar abaixo Mais barato que no jogo E vai poder pagar via Pix, beleza? Cartão, transferência Enfim Todos os meios de pagamento, beleza? Então, já entre em contato Tá bom O Poupés aí, ó Tá top Eu sempre aconselho a comprar o Poupés, mano Eu mesmo compro todo, né Há umas Uns três meses atrás Eu tava meio Bem aí pro jogo Deixei uns três Poupés passar Mas de resto Eu tenho todos, mano Acho que eu não devo ter Só esses três aí Que eu deixei passar De resto, galera Eu tinha todos os Poupés Todos os chatos Todos os emojis, mano Olha que bacana Mano, esses caras tão Tão fazendo o que em Berlim, mano? Tá jogando Ou você tá batendo uma O... 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 Ó, vamos ver aqui Que que não vai fazer Eu queria tirar aquela preta dali Vamos tentar dar uma mexidinha Dela ali, ó Suavinho, ó Só pra passar lá em cima, ó Beleza Ficou uma merda, mano Ficou uma merda Isso que é foda Beleza Eu vou deixar A laranja por último Tá ligado? Joga pra subir aqui, ó E pegar a roxinha Vou ter que pegar a roxinha Com o efeito seguindo ali, ó Deixar a laranja Bem próxima ali, ó Beleza, ó Agora tem que deixar A laranja bem reta Na reta Galera, não sei se aqui passa, mano Acho que não passa, hein Eu não consigo Na real passada, eu achei, mano Mas fiquei com medo, né Vamos botar essa bola lá embaixo Vai, ó Fraquinho, mano, ó Ó, fraquinho, fraquinho, fraquinho Tá ligado, ó Dois de força, mano Eu sei que você achou Que eu ia de branca, velho Achou errado, otário Retire esse nome da boca Beleza? Galera, esse foi o vídeo, mano Deixa o like se você gostou Galera, na moral Me apoiai Pelo menos deixa o like, galera Os vídeos aí estão Estão fracos Mas é que nem eu disse, mano A gente tá postando vídeo agora Entendeu? Daqui um pouquinho Aí, ó O jogo vai voltar Não sei quando, né Porque tá foda Mas a gente vai estar na frente aí, mano Porque nós tá postando Nós não nos acreditou E é isso, galera Quer comprar qualquer item Já disse Entre em contato pelo WhatsApp, ok? E... Tamo junto, galera Valeu por todo mundo Que acompanhou os vídeos Deixa o like Comenta qualquer merda aí, mano O importante é comentar, galera E... Tamo junto, galera Falou! Prr!